Esse é o Orison Alto da Lapa da Econ Construtores Sequoia. São apartamentos de dois e três dormitórios com suíte e varanda gourmet de 65, 69 e 91 metros quadrados com até seis variações de plantas. Ambientes projetados para morar com conforto e viver o dia a dia com praticidade. A cozinha integrada ao terraço amplia o espaço, proporcionando um ambiente único nos momentos de receber os amigos. Terraço gourmet equipado com bancada para churrasqueira ecológica. E esse terraço com guarda-corpo em vidro, além de valorizar o seu apartamento, imagine como é que vai ser a sua vista para o bairro. Suítes com estrutura para instalação de ar-condicionado e todos os quartos com infra para automatização das persianas. Todos os banheiros com ponto de água quente nas bancadas. E todas as unidades com depósito privativo e duas vagas de garagem. Área de lazer com piscina, playground, quadra, fitness, salão de festas, salão de jogos e churrasqueira com forno de pizza. Eu vim até aqui, a Praça Valdir Azevedo, que também tem uma vista linda e fica a alguns metros do Horizon para falar de localização. Um raio de até dois quilômetros você encontra supermercados, padarias, restaurantes, farmácias, academias e várias opções de comércio e serviços. Além disso, no Alto da Lapa, os acessos às principais vias da cidade vão facilitar a sua vida. Em torno de sete minutos da Praça Pan-Americana, com saída para Marginal Pinheiros e a 12 minutos da Marginal Tietê. Poucos bairros em São Paulo estão tão bem localizados. E o Horizon também está próximo do Parque Vila Lobos e da Estação Vila Madalena do metrô. Fale com um de nossos corretores e venha conhecer o empreendimento com o melhor preço por metro quadrado da região. Horizon Alto da Lapa, um lançamento da Econ Construtora e Secoia.